Música Gente, olha essa entrada que eles fizeram Gente, estamos aqui no navio Vai ter treinamento agora de emergência Todo mundo vai ter que participar E a gente E a gente desceu a escada E eu tenho que subir tudo de novo Olha que beleza Ai ai Você tem que seguir os passos Gente, daqui a pouco eu volto Porque eu tenho que subir a escada Gente, a gente achou o cassinho aqui no navio Olha isso Parece que a gente está em Las Vegas De tão bonito que é Cada detalhe Mas ele só funciona quando o navio está andando Gente Mas é lindo demais, olha Cada detalhe Aí tem um bar aqui E lá tem mais coisa que a gente vai passar Também Aqui é umas lojas, né? Tem uma joalheria também Tem tipo uma padariazinha Vamos ver o que tem aqui também Loja de bebida Tipo Oh, Dutty Free Está fechado Porque a gente ainda não saiu Gente A escadaria Só mostrar assim Gente Olha essa escada Olha que escada linda, gente Olha isso Misericórdia De fazer uma foto aqui Para vocês verem depois Quer descer? Onde é essa? Vai descer Aí volta a descer É É É É É essa Porque lá é loja Lá é que a loja de frio e loja E para cima Onde tem elevador Faz um chão Olha a escada Olha aqui, gente A joalheria Eu não Vamos olhar Aqui é a loja de doce É loja de doce É loja de doce É loja de doce É É É 800 dólares Escadaria Os elevadores, gente Hoje está muito concorrido aqui Vamos passar por aqui? Eu sei que já passou Mas só para gravar mesmo Aqui é um restaurante também, gente Muito bonito Ele é todo temático também Olha que lindo Olha como é que está lá embaixo, gente Vai ter show do Lucas Neto Hoje aqui no navio Aí O elevador Gente, é muito lindo essa escada Ah, tá Deve para descer Gente, é só rio Não tinha nem risco Gente, olha Olha essas escadarias Tem que encontrar o pessoal da Laricel Gente, essa aqui é a equipe Laricel E esse aqui é o pessoal que está viajando comigo Aqui no navio Gloob Gente Olha a lojinha de doce Que tem no navio Pois é Quero que é tudo em domo, gente Olha que tristeza Que tem umas sílabas Perdidas pelo barco É E que se a gente conseguir Juntar essas sílabas A gente pode descobrir alguma coisa no final Ô, galera Olha só Será que o risco pode tentar te ver Aí que o inferno Não Não tem um dor Eu não tô ouvindo nada Tem de tudo Olha isso, gente Beleza Olha o tanto de doce Que beleza Não é só doce não, tá, gente Tem brinquedo do tamanho Olha só Brinquedo E revista Tem de tudo Eu adoro tirar foto Com meus filhos Para guardar de recordação Esse aqui é uma caramelo Uma caramelo Vocês estão fazendo sinal, hein Eu quero saber Vai ser Nesse show Vai ter Aventureira Vermelha Agir Quem quer ver Aqui é Música Gente, gente, isso aqui é a porta do nosso, da nossa cabine aqui do navio, aí, né, tô aqui, desculpa a bagunça, gente, porque eu acabei de chegar de uma das festas, e eu tô arrumando as coisas, e aqui é as coisas da minha amiga, é isso. Música